Uma dúvida relativamente comum é sobre os fatores de risco para o AVC. Então, irei comentar sobre alguns. O principal fator de risco é a hipertensão arterial. Então, pacientes que têm uma pressão elevada por si só, já é um fator de risco para a doença, sobretudo aqueles que não estão sob controle, a hipertensão descontrolada. A idade também. Então, quanto maior a idade do indivíduo, maior o risco de AVC. O tabagismo. Então, pacientes tabagistas têm maior risco de ter a doença. É uma comorbidade que predispõe ao AVC. Colesterol elevado. Por isso que, comumente, ao longo da idade, o colesterol se torna um exame relativamente frequente de ser acompanhado. Devido também a esse risco maior de AVC em pacientes que têm uma hipercolesterolemia. Que é o colesterol elevado. Aqueles pacientes que têm arritmias, como a fibrilação atrial, flotera atrial e outras cardiopatias, eles têm maior risco também de ter um evento vascular cerebral. Pacientes diabéticos apresentam maior risco também, inclusive, para hipertensão arterial e diabetes. São comorbidades relativamente frequentes na população de maneira geral, principalmente na população idosa. Com o advento dos fast foods, a obesidade se tornou cada vez mais comum e também é um fator de risco relativamente frequente em pacientes com AVC. O atilismo, principalmente o atilismo crônico, configura um fator de risco para a doença. O AVC prévio também é outro fator de risco importante. Então, pacientes que já tiveram o primeiro evento, eles também podem ter um segundo evento. Eles têm maior chance de ter um segundo evento. Além daqueles que têm o que a gente chama de um ataque isquêmico transitório. Que apresenta um déficit, que apresenta reversão após algumas horas. E nesses casos também configura um maior risco para o AVC. Outro fator de risco importante é a história familiar. Principalmente aqueles que têm parente de primeiro grau. Que apresentaram um evento vascular cerebral, principalmente na idade mais jovem. Então, também é um fator de risco. O sedentarismo. Talvez a maioria das pessoas já conheça esse fator de risco. E, além disso, tumores também. Os tumores, além de serem mais frequentes. E uma parcela da população mais idosa. Os tumores também, eles podem sangrar e precipitar um evento vascular cerebral. Outro fator de risco importante, principalmente ao longo da idade, é o uso de anticoagulantes. Principalmente pacientes cardiopatas. Também é um fator de risco para AVC. O aneurismo cerebral é um fator de risco, principalmente para acidente de páscoa e hemorrágico. E, nesse caso, se dá pela ruptura do aneurismo cerebral. E, nesse caso, se dá pela ruptura do aneurismo cerebral. E, nesse caso, tem um fator de risco. E, no dia, tem um fator de risco. E, nesse caso, tem um fator de risco.